Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Durante o desenvolvimento de alguns jogos, muitas ideias são aplicadas no jogo, fases, personagens, texturas são colocadas ali dentro do jogo, porém, às vezes por uma decisão da própria desenvolvedora, ou talvez até por pressa de completar algum jogo, isso daí fica inacessível, inutilizado. Porém, eles criam às vezes um level, um mapa, que seja, e acabam esquecendo dentro dos arquivos do jogo, e muitas vezes esses levels podem ser acessados pelos jogadores. Porém, eu vou falar aqui de levels secretos que não podem ser acessados de forma normal, Isso porque eles são levels cortados no jogo, mas que permaneceram dentro dos arquivos. E aí, né, a galera por meio de uso de hacks, conseguem acessar isso daí, e mostrar um pouco dessas áreas, o que elas poderiam ser, e como era algo tão ali que poderia ser muito grande para o jogo, que foi cortado, que é muito louco. Então, vamos falar disso aqui, de fases secretas aí que você nunca jogou, porque simplesmente ela está inacessível para a maioria das pessoas. Então, antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, e vambora! Bem, eu não posso deixar aqui de falar do meu xodózinho de monso, um dos meus jogos favoritos, e como ele foi um jogo que não teve orçamento suficiente para criar uma última fase, o último arcstone do jogo, né? O jogo tem arcstones, que é basicamente mundos que você acessa no jogo, e entretanto, né, essas arcstones têm uma cesta que ela está quebrada no jogo. Tem uma explicaçãozinha na história por causa disso, mas, no fundo, todos nós sabemos que foi simplesmente falta de orçamento para poder criar mais uma área a fim de lançar o jogo. E isso tudo se deve ao fato de que essa área está dentro dos arquivos, e a FunSoftware, ela é uma desenvolvedora que faz muito disso. O próprio Dark Souls, por exemplo, existem uma série de coisas, até chefes, que foram cortados de dentro dos jogos. Então, né, por que não uma área inteirinha? Pois é, Demon's Souls, ele mostra até uma área de neve na sua cutscene inicial, porém, a gente nunca pisa em neve, né? A gente pisa em pântanos venenosos, lava, mas não tem neve no jogo. Pois é, porque esta área simplesmente foi cortada. Era uma espécie de castelo ali, com uma área totalmente gelada, uma área de neve mesmo, que seria utilizada ali para você poder jogar e passar por alguma fase ali, com chefes novos, inimigos novos, que também muitos inimigos foram cortados do jogo. E essa área aí foi acessada, né, por alguns rackers aí, manjadores mesmo, que conseguiram andar até com o personagem tudo ali. Tem muitas partes ali, né, meio que feitas já, como escadaria, etc, mas nada muito do 100%. Você vê que é uma área que ficou ali no seu alicerce, né, mas ela não foi terminada. Ela começou a ser construída, ela foi planejada no protótipo do jogo, mas não pôs a ser terminada. E ficou lá as pampas, né? Esperamos que ela apareça no remake, é um sonho de fã. E aqui temos Storm Ascent, do Crash Bandicoot. Esse level, ele era meio que uma versão de um outro level, chamado Slippery Climb, que é difícil para um caramba, uma das fases mais tiltadoras e mais complicadas desse jogo. E essa versão aí, Storm Ascent, ela era uma versão parecida ali, porém maior, né, muito mais longa e muito mais difícil. Tanto que isso foi dito pelos próprios desenvolvedores, né? Eles chegaram a desenvolver a fase ali, mas eles não tiveram tempo de remodelar a fase para ela ficar um pouco mais acessível. Porque ela realmente estava quase impossível, estava muito difícil mesmo. Então eles falaram que a fase estava muito grande, muito difícil e o tempo acabou. Eles tinham que lançar o jogo. Eles queriam até colocar a fase como algum tipo de easter egg, né, dentro do jogo, mas eles não conseguiram de forma nenhuma. Então o level acabou sendo dropado, mas que não podia ser acessado, mas ficou lá dentro do jogo. Tanto que se você tem um GameSharkzinho aí num emulador de Playstation 1, você colocando o código, você consegue acessar essa fase aí, consequentemente. O que, tipo, é de uma forma bem simples para ser acessada mesmo. E ela está bem ali funcional. O meio que a fama dessa fase acabou se tornando um pouco grande e conhecida. Que eles trouxeram esta fase aí na Insane Trilogy, né, na versão remake aí do Crash. Onde essa fase você pode baixar ela e jogar. O que é bem legal, né, ver essa fase sendo traga aí na versão do Playstation 4. Quem gostava de acompanhar as contas dos cortados aí, realmente meio que teve o sonho realizado. E Pokémon, né, ele tem a Safari Zone nos primeiros jogos, no Pokémon Red. Essa zona, ela simplesmente tinha alguns Pokémons que você não encontrava no jogo normal. E tinha uma forma de capturar bem diferente do que o jogo te dava, né. Você tinha que usar ali a isca, por exemplo, para capturar. Você não batalhava, né, para capturar esses Pokémons. É algo que ficou bem marcante nos jogos de Pokémon. Porém, na versão seguinte do jogo, o Gold Silver, por algum motivo a Safari Zone estava fechada e você não podia acessá-la no jogo. Não se sabe o motivo, talvez tempo, talvez eles acharam que não seria interessante. Eles decidiram cortar a Safari Zone do jogo. Então, não tem no Pokémon Gold Silver e ela simplesmente fica ali como se estivesse fechada. Você não consegue acessar. Mas, né, com um usozinho de belíssimos códigos dentro do jogo, é óbvio que você consegue acessar esta maravilha dessa fase aí. Tem uma Safari Zone feita ali para o Pokémon Gold que não foi entregue no jogo final, não foi colocada. Porém, não é uma área totalmente 100% jogável. Isso porque não tem Pokémon lá, basicamente. Ela é um mapa que foi cortado do jogo, tem as graminhas, mas nada, não tem Pokémon. Apenas se você pescar ali, você consegue achar um Pokémon ou outro. Mas, fora isso, não é uma área 100% programável, 100% jogável ali para o jogador e não tem saídas. Tanto que se você salvar ali dentro, já era, meu amigo. Você não consegue sair nunca mais dali. Então, ela foi cortada assim, dessa forma triste. Na versão, depois do remake HeartGold, assim como o Crash aconteceu, a Safari Zone foi ressuscitada e foi traga para esse jogo. Mas, aqui, na versão antiga, ela ficou totalmente cortada fora. Outro jogo que sofreu corte foi Tomb Raider, né? A versão ali, The Last Revelation. Esse jogo onde a Lara ainda não tinha mais os peitinhos de triângulo, mas um jogo semi-antigo aí, né? E um dos mapas aí que foi cortado é o conhecido The Valley Temple. Esse mapa, ele tem, tipo, ele é praticamente jogável. Ele tem todas as estruturas construídas certinhas. Mas é um mapa vazio, não tem inimigos, não tem nem música. É só aquele som de ambientação que deixa até um cenário bem assustador. E não tem nada, tipo, praticamente nada no mapa. Não se sabe exatamente o porquê que esse mapa foi removido. Mas ele chegou a ser feito e foi abandonado durante o próprio período de desenvolvimento. Então, ele ficou lá. Tipo, ninguém deletou, foi abandonado e ficou dentro dos arquivos do jogo. Tanto que, usando um hackzinho, você consegue explorar normalmente isso aqui. Eu li aí, pessoas dizerem que era porque estava também um level muito complexo, muito difícil ali para os jogadores. Não foi um level que eles acharam que ficaria muito bom para ser lançado na versão final. Essa afirmação carece um pouco de fonte, mas pode ser que sim. Também pode ser que tenha acontecido isso e eles decidiram, tchum, tchum, cortar fora o bagulho. Em Katana Zero, nós não temos só uma fase que foi deletada do jogo, que você não consegue acessar normalmente. Como uma função completa. Sim, tinha um level inteiro ali deletado dentro do jogo, mas um level multiplayer. Para quem jogou Katana Zero, ele é um jogo totalmente single player. E é um jogo que envolve mecânica de voltar no tempo. Então, se você meio que vai morrer, você pode meio que voltar no tempo ali com o personagem e tentar de novo. Ele tem uma mecânica bem interessante, por sinal. E eu acredito que essa mecânica, basicamente, foi o que matou o multiplayer. Porque encaixar ela no multiplayer é uma mecânica de, tipo, deixar o tempo em slow motion e voltar. Como que isso funcionaria, você jogando em multiplayer com outros jogadores. Como isso seria feito, como isso funcionaria. Então, eu acredito que, talvez, esse seja um dos motivos que esse level foi removido. Assim como a função. A função removida, inclusive, tem até dois modos de jogo ali para escolher. O número de jogadores. A galera conseguiu trazer isso à tona e mostrar como que funcionaria. Mas, foi removida. Não se sabe se foi justamente por causa do poder de voltar ao tempo. Que não encaixaria muito bem no multiplayer. Ou se também foi por falta de orçamento, né? Vídeo que é um jogo que fez sucesso depois. Mas, ele é um jogo indie. Então, ele não teve aquele full orçamento. E, multiplayer, querendo ou não, é algo que você precisa de bastante teste. Você precisa de servidores. É algo um pouco mais ambicioso. Principalmente, por empresas indie. Então, pode ser esse um dos motivos, também. Que essa fase foi totalmente... Wipada e deletada do jogo. E, se eu for falar de fases secretas, não acessadas normalmente pelos jogadores. Eu não posso deixar de falar de Mario. Super Mario Bros. e a Minus World. Que eram uma série de fases que ainda tinha muito mais fase na versão do Famicom japonês, né? E eram fases meio aleatórias. Mas, eram jogáveis em certo ponto. Mas, sempre tinha objetos inimigos ali. E umas paradas muito estranhas em localização. E, mapa que era pra ser de caminhar. E, era mapa que o Mario se comportava como se estivesse embaixo d'água. Era bem louco. E, tem uma explicação de como... Por que você acessa essas fases em um vídeo completo. É uma parada bem mais técnica. Mas, que dá pra você acessar sem usar tanto hack. Tá? Mas, usando hack é mais fácil. Mas, ainda assim, é algo bem ali que ficou escondido e deletado dos jogos, né? Era como se fossem fases de testes. Quando colocaram... Colocando um monte de coisas ali nas fases. Que não era pra ser, intencionalmente, acessada pelos jogadores. Mas, você sabe como é que é, né? Os caras destrincha tudo. E, as fases Minus World de Mario foram acessadas bonitinhas da Silva. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de contribuir com o seu like. E se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.